Uma jovem denuncia que foi estuprada pelo pai biológico e diz que está vivendo um pesadelo. Estupros que duraram mais de um ano. É que o suspeito do crime foi autuado em flagrante no município de São Lourenço da Mata, mas ele depois da audiência de custódia foi liberado. A jovem, que está abrigada agora na casa de parentes, está com medo. Que o próprio pai encontre ela e aí ela está pedindo uma urgência da polícia para a conclusão do caso, para que ele volte para a cadeia e seja preso definitivamente. Olha aí na tela. Vestindo a mesma roupa desde a última quinta-feira, essa jovem de 21 anos sente o peso da injustiça. Ela não conseguiu voltar para casa no município de São Lourenço da Mata, depois de ter denunciado o pai biológico. O homem teria estuprado a própria filha, que conseguiu gravar um áudio no momento do crime. Eu consegui gravar bastante coisa, assim, tipo ele me chamando, ele dizendo fica quietinha porque eu não queria deixar. Essas coisas. Os estupros já vinham acontecendo há um ano, no apartamento onde a jovem morava com o pai, que trabalha como vendedor de automóveis. Mas só na semana passada ela teve coragem de contar à psicóloga e ao namorado. Decidi falar para a minha psicóloga porque eu sabia que ela ia poder me ajudar e na noite eu contei para o meu namorado que foi ele que também me incentivou bastante a denunciar, a gente pegar ele. Só que aí do que adianta a gente fazer do que fez e ele está solto, como se nada tivesse acontecido. Alguém me pergunta assim, por que tu passasse tanto tempo com aquele ar de dizer, ah, então você estava gostando da situação. Mas na verdade só sabe o que passa. Quem passa sabe o que é sofrer um abuso e não conseguir contar. É como se tivesse uma muralha, criasse uma trava dentro da gente. E a gente não conseguisse falar, por mais que a gente queira, mas não consegue falar. O delegado que conduziu a ocorrência na delegacia de São Lourenço da Mata autuou o pai da vítima em flagrante pelo crime de estupro. Mas ficou surpreso ao saber que o suspeito tinha sido liberado na audiência de custódia. Eu acredito que o juiz ou o promotor deve ter boas razões para ter feito isso. Mas a gente espera também que o lado da vítima não seja prejudicado. Agora a polícia aguarda o resultado do laudo sexológico feito pelo IML e também da perícia no áudio feito pela vítima para concluir a investigação. A gente está dependendo agora do confronto do DNA que foi colhido material genético com a vítima para que seja feito esse confronto com o material do pai. Dando positivo, acredito que em torno de 15 a 10 dias a gente deve estar remetendo à justiça. Por enquanto, a jovem buscou refúgio na casa de parentes, mas precisa de ajuda. Eu criei força para denunciar e a justiça foi e soltou ele. Então eu estou de mãos atadas. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que vai ser da minha vida porque eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer. Agora eu me sinto mais vulnerável. É como se o mundo que eu tivesse criado desmoronasse.